Música Muito bem, começando mais um show de esporte para toda a região. Aqui comigo, Souza, que na semana passada deu uma amiguezinha. Né, Souza? Tudo bem? Tudo bem, Magno. Que migué, rapaz. Hã? Que migué. E não veio no programa. Lógico que eu não vi, porque a Renite já atacou, que a Natália já botou na cama, cara. Já está com uma certa idade, né? Aí você trouxe o atestado médico hoje, né? Trouxe o atestado médico aí, para não perder o dia. Aí tomou o vinho para melhorar a Renite. Que desagradável. Souza é o cara de conselheiro, Paulino. E vamos falar agora de um projeto que vem mudando a vida da garotada, no bairro Grande Espinelli, do nosso amigo Marcos Vinícius. Esse é o cara do bairro Grande Espinelli. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, prazer. Maravilhoso estar no seu programa. Show do esporte, né? Top, top demais. Eu sou seu fã? Eu também sou seu. Se acompanho, se acompanho das reportagens esportivas aí do jornalismo friburguense já há bastante tempo. E de coração, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Ah, beleza. Então, o que é o projeto Mente de Campeão? O projeto Mente de Campeão, ele é um método, né? Que eu sou cria, nascido e criado em comunidade. Então, eu acredito que nós precisamos, na base, por que Mente de Campeão? Porque eu acredito que todo campeão, os maiores atletas do mundo, os maiores artistas, eles tiveram uma base, um princípio. E eu acredito que a gente precisa entrar na cabeça desses meninos aí, dessas meninas, preparando essa nova geração pra que eles sejam realmente campeões e tenham esse espírito, né? Esse espírito de vencedor. Porque, infelizmente, a mediocridade é uma realidade no mundo que a gente vive hoje, né? É, com certeza. Então, esse projeto, ele já tem dois anos, é isso? Tá fazendo dois anos agora, é. Novo. É, eu comecei com a poesia, né? Uhum. Eu comecei a semear a poesia lá no meu bairro, na vida daquelas crianças lá. Ganhei um título de poeta aqui em Friburgo, escrevi um livro. E comecei a passar isso para os menores lá, de idades, né? Em situação de vulnerabilidade. E aí, aquilo foi ganhando. Foi ganhando uma estrutura, apoio de atletas como Marlon Moraes, que já esteve lá. Victor Dias e muitos outros nomes aí. E, graças a Deus, chegamos aí a dois anos. Um ano de pandemia. É. Um ano de pandemia, mas nós não paramos as atividades. Continuamos lá firmes e fortes. Graças a Deus, né? Tem alguma pergunta, Souza? Você que é o cara também que tem um projeto social de conselheiro? É, o projeto social, eu, a Pá, mais ou menos, já tinha visto falar no projeto dele. É interessante e precisa daquela área, né? Marlon, aquela área é uma área que é muito importante. Eu te perguntar, vocês também são focados no cidadão, de fazer o cidadão também? Com certeza. Do homem. Com certeza. E, às vezes, a pessoa não dá para o esporte, mas tem que sair de lá um homem, né? Um homem, um pai de família. Uma pessoa de bem, né? Uma pessoa de bem, né? O senhor tocou num assunto muito importante, né? Quando você prepara esses filhos aí, eles voltam para casa com outra mentalidade, né? E nós temos como princípio isso aí mesmo, preparar eles para a vida. Porque a gente sabe que, em todas as camadas da sociedade, né? Mesmo quando a pessoa se torna um atleta, um artista e tem um reconhecimento, não quer dizer que aquela pessoa tenha criado uma personalidade forte e um caráter. De vez em quando a gente vê aí alguns nomes aí populares de famosos que escorregam, né? Dão uns desvios de caráter. Então, eu trabalho muito nisso lá. Eu amo criança, acredito que vocês também, né? Então, eu gosto muito de compartilhar com essas crianças aí exatamente isso aí que o Souza falou. Transformar eles num bom cidadão, né? Agora, Marcos, o bairro Grande Spinelli é um bairro bastante esquecido pelo poder público, né? Perfeito. Grande Spinelli fica a 5 quilômetros do centro da cidade. Muita gente não sabe, né? Parece que é outro mundo, né? Parece que é outro mundo. Eu brinco que é um paraíso, né? Escondido. Porque você tem lá dois lagos, uma fauna maravilhosa, a natureza maravilhosa. É uma pintura lá. É cinematográfico, é poético. Inclusive, vai pessoas lá de muitos lugares de Friburgo e até fora do Brasil e chegam lá e ficam encantados com o lugar. Mas, ao mesmo tempo, que Grande Spinelli é uma extensão da Praça do Suspiro, muita gente não sabe. Grande Spinelli é distrito da Praça do Suspiro. Mas, infelizmente, sofre um abandono, como toda Friburgo, pelo poder público, infelizmente. A importância da visita desses atletas de Nova Friburgo? Dá uma visibilidade incrível lá. Quando a comunidade fica sabendo que vai alguém lá, diferente, eles ficam todos mobilizados ali. A notícia circula no bairro, a imprensa também faz questão de noticiar. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Eu tenho muito que agradecer a essas pessoas aí que dão visibilidade ao nosso bairro lá. Agora, ter um projeto social não é fácil, né? Você, como a gente acompanha nas redes sociais, você bota a mão na massa, pinta a calçada, ajuda a comunidade do fato, né? Mão na massa. Mão na massa. Eu aprendi que o social, ele é você se colocar a serviço do mundo, né? É uma missão, é um sacerdócio. E lá tem muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos, né? O que as pessoas, às vezes, veem na televisão ou nas redes sociais é a cereja do bolo. Mas é o que você falou, a mão na massa mesmo, o trabalho do dia a dia. Por exemplo, junto com os adolescentes do bairro, escolho geralmente os maiores, nós pintamos os três pontos de ônibus, nós pintamos a quadra, nós limpamos lá os pontos de ônibus, capina, roçamos. Enfim, a gente, junto com as crianças, a gente tira lixo do bairro e esse trabalho não é nosso, essa função não é nossa, né? Com certeza não. E aí... Ao mesmo tempo, acaba ensinando essas crianças a trabalhar, né? Princípios. E eles mantêm? Mantêm. É, o problema é importante, limpar e se manter, né? É, tem um morador ou outro que deixa a desejar, né? Aí puxa a orelha na hora lá, né? Mas as próprias crianças falam, olha, faz isso não, você tem que ser um mente de campeão, poxa, a gente vem e limpa, você vai e suja e tal. Mas, enfim, o poder público, você tocou num assunto muito interessante, deveria olhar pra nós com um olhar mais de parceria, né? De amizade. Mas a gente, infelizmente, a gente vive há muitos anos essa mediocridade, né? Mas eu vou falar um negócio com você, você não espera isso de um político, não? Espero não. Porque ele pensa que você vai passar a pena. Exatamente, exatamente. Me vê como concorrente. É concorrente. Você é candidato, vereador? Não, nunca fui candidato. Não tenho político de estimação. Não pertenço a partido nenhum. Você é livre. Sou livre, sou livre. E admiro o meu respeito, a gente não pode generalizar, ao político que trabalha a favor do povo, que dá a sua vida também pelo social, pela vida humana. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê realmente é uma mediocridade muito grande no Brasil. E a gente precisa até mudar isso, né? A gente precisa mudar isso aí, porque tá ficando feio, né? As crianças querem ser atletas, as crianças querem ser artistas, mas as crianças, elas precisam ter referências também na política, né? Elas precisam olhar assim e dizer, não, quando eu crescer eu vou ser um político e vou dar a minha vida pelo povo, pela minha nação. Não é verdade? É, tá faltando isso. Com certeza. E essa questão de ajuda lá, como é que é feito isso? Mas interessante, uma ótima pergunta. Quem me ajuda... Porque a gente sabe que o bairro é carente, né? Muito carente. Muito carente, né? E já mais nessa situação de pandemia agora, a situação piorou, né? Isso. Perfeito. Nós temos lá as casas populares. Essas casas, elas têm recebido muitas visitas de políticos da cidade, pessoas influentes. Mas o que fazem é mais do que obrigação, eles recebem pra isso. Então eles vão lá, fazem requerimento, ofício, reivindicações, né? Mas eles são pagos pra isso. Político é pago pra isso. É, não estão fazendo nada mais do que obrigação. Com certeza. Mas os moradores, aí que tá a grande tacada do Projeto Meio de Campeão. Nós aprendemos lá a dividir o que a gente ganha. Nós aprendemos a dividir as cestas básicas, os alimentos. As próprias crianças, quando abrem um pacote de biscoito, elas dividem entre elas um pacote de biscoito, uma caixa de leite. Não, tio, eu já ganhei, dá pro meu amigo ali, que não sei o quê. Bem legal isso. E quem nos ajuda são, quem mais nos ajuda são os empresários. E esses empresários, eles não são grandes empresários, eles são médios e pequenos empresários. E não fazem questão de ser citados. Eles falam, ó, vai na televisão, não fala meu nome não. Não precisa falar da minha empresa não. Bem legal isso, né? É muito legal, muito interessante. E eles que me ajudam, eles me dão suporte, eles fazem doações, eles visitam o projeto. E eles gostam de ver também o resultado no comportamento das crianças, né? A gente pode até fazer um desafio aqui agora, né, Souza? Muito legal, muito legal. Pro pessoal aí, empresários no Afriburgo, procurar o Marcos Vinícius, entrar em contato com ele e doar cesta básica, né? Porque eu sei que o povo lá tá precisando demais, né? Como em todo o Afriburgo, né? Perfeito. Nesses bairros carentes. Perfeito. Quero fazer até um agradecimento aqui ao Felipe Gratival, né? Gente boa toda a vida. Do Jiu-Jitsu. Ele fez uma campanha agora emocionante, agora na Páscoa. Na Páscoa. E foram mais de 100 kits de alimentos, né? Café da manhã. Eu não peço nada pra mim, né? Graças a Deus, eu sou muito abençoado. E ele fez uma campanha lá no Octogono, na academia dele, arrecadou mais de 100 kits de café da manhã. Com biscoito, leite, chocolate. Fez a alegria da criançada. E isso é o maior... Esse, pra mim, é um dos grandes campeões, né? Quando as pessoas se... São tocadas, né? Pela generosidade. E tem a... E doou o tempo dela, né? E doou o tempo dela. Você conhece o Felipe, então, né? Um grande cidadão. Um parceiro aqui do Telo Esporte. Aí o Vinícius Castim também, nosso amigo... Botafoguense. Botafoguense também, deu aquela cobertura lá na rádio Friburgo, no jornal A Voz da Serra. Eu, graças a Deus, tenho bons amigos, como você, né, Magno? Uma amizade nova, mas é o que eu acredito. Eu acredito que se a gente construir as amizades certas, a gente vai conseguir mudar o mundo pra um lugar melhor. Souza. Deixa eu te falar um negócio. Eu vi uma coisa muito interessante, acho que foi Duque de Cachorro, foi em Nova Iguaçu. No Rio, né? Eu vi esses dias que eu vejo um repórter de 3 horas da manhã, 4 horas. Eu gosto de ver esse repórter. Por que não faz uma campanha? Você não dorme, não? As pessoas... Eu, é. As pessoas que vão vacinar, levar um quilo de alimento perecível, aqueles que puder dar mais um pouquinho... Fizeram isso no Rio de Janeiro também. Por que não faz isso? Pra uma instituição igual a sua fazer. Eu tenho meu pé atrás, porque eu acho que não devia dar isso para os governos, não. Isso é uma opinião minha. Se ele tem, por exemplo, o projeto social dele, então ele ia pra aquele lugar lá e apanhar pra aquele pessoal lá. Direcionar direto. Direto, né? Direto, né? Tá entendendo? Porque não é porque ele vai fazer política com aquilo. Tá entendendo? Você vai fazer uma grande campanha e você vai colocar isso na prefeitura. Isso vai servir de campanha política. Então eu achava que as pessoas deviam se reunir. As pessoas que têm projeto igual a você. Que conhecem esse projeto e fazer um apelo e botar uma barraquinha lá, entendeu? Por exemplo, o conselheiro vai ter uma... a prefeitura podia ajudar com a tenda. Colocar uma tenda e aquelas pessoas que foram vacinar, que pode, não era todo mundo, quem puder ajudar, levava um quilo de alimento e botava lá pra depois, pra aquela comunidade. Com certeza. O que o bairro Grande Spinelli precisa nesse momento? Aproveita a oportunidade aí, a audiência do show do esporte e faça o pedido, Marcos Vinícius. Oportunidade maravilhosa. Oportunidade maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse canal tão maravilhoso. Quero agradecer também a Nova TV, o Patrick, a equipe maravilhosa aí, que sempre, sempre nos dão essa oportunidade aí de estar ao vivo pra Nova Friburgo e o seu programa que tem uma audiência fora de série, hein? E qual o seu telefone de contato aí? O meu telefone é... é o WhatsApp 22, né? 988-747-268. Quero fazer um agradecimento aos moradores da Grande Spinelli, Dona Maria Helena, a Márcia, a Adriana, os moradores lá que fazem esse trabalho junto comigo, porque os pais são super envolvidos lá com o projeto e aí você que quer participar com a gente, quer anunciar com a gente lá, fazer uma visita, né? Você que quer fazer uma visita ao nosso projeto lá. A Trica avisou que vai estourar o primeiro bloco, mas tem tempo ainda pra você finalizar. Perfeito, perfeito. Então eu finalizo convidando você que quer participar com a gente, faça uma visita ao projeto Mente Campeão, ao bairro Grande Spinelli, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas crianças que tem lá, meninas maravilhosas, meninos também, e você pode estar adotando o projeto Mente Campeão como parte do seu trabalho social aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Você mesmo vai lá e vai fazer as suas escolhas lá, as crianças que você quer ajudar, é muito importante a sua participação, tá bom gente? Eu conto aí também rapidamente que você prega pras crianças, leva a palavra de Deus, é isso? Prego, prego. Eu sou comunicador, né? Um doutor e adoro a minha profissão de comunicador. E nesse momento é importante de fato a religião, né? Exatamente. Se apegar com Deus. Falou tudo. A comunicação é uma das maiores ferramentas que nós temos, né? Inclusive você tem uma voz muito bonita, hein? Você tem uma voz muito bonita. O chãozinho que tem. Vocês, né? Vocês. E é serviço do bem, né? Porque o bom de ser comunicador é isso aí, usar. É aquela oração de Francisco de Assis, Senhor, fazei de nós instrumento de vossas mãos, né? Nesse momento aí que a gente precisa. Então eu saio com a minha caixa de som, levo alguns meninos, algumas meninas, nós nos comunicamos, distribuímos máscaras, eu passo as informações do que está acontecendo, dou o boletim informativo de notícias que estão circulando na internet, nas redes sociais. E isso aí criou também uma reciprocidade, né? Eu me sinto íntimo lá de todas as famílias lá da Grande Spinelli. E é isso que acontece. A Grande Spinelli, as casas populares, elas são juntas umas para as outras, parede meia. E nós lá nos tratamos assim, como uma grande família, o que nos separa são apenas parede. Com certeza. Obrigado pela participação, sempre marcante, né? Porque toda vez que o cara vem aqui é marcante, né, Souza? Eu que agradeço, de coração mesmo. A gente sabe que você vai conseguir mais ajuda ainda, né? Que você é um cara abençoado, né? Todo mundo que segura essa peteca, né, Souza? É, tem que ser abençoado. E sem política, sem politicagem, sem ajuda partidária, sem nada disso. E sem pretensão também. Anota aí, hein? Sem pretensão. Porque eu acredito que nós somos reféns da nossa palavra, né? Você falou, eu sou desse tempo, aprendi com o meu pai. A sua palavra tem que valer. Então eu não tenho pretensão política, não tenho político de estimação, que fica bem claro isso, né? E nós caminhamos aí acreditando em Deus, nas amizades e na família. É o que a vida tem de melhor. Tá certo, vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não saia daí. É rapidinho. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Estamos aqui mais uma vez para lembrar vocês de cuidar dos seus cachorrinhos, né? De levar no teu veterinário, levar para vacinar, tomar remédio de inverno e também lembrar também de cuidar do pulo e carrapato, né? Porque no verão aparece por causa do calor, da umidade e aqui a gente está preparado para resolver o teu problema. Aqui na Leão a gente acredita que os bichinhos saudáveis, as famílias e são felizes. Música 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 Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gcom Drywall. Toda linha de Drywall Gesso, acartonados, chapas e perfis, gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados. Além de ferramentas elétricas e manuais específicas para Drywall. Gcom Drywall, tudo em gesso. Duas lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Música Somos amigos, parceiros, conselheiros. Cuidamos de você, porque te queremos bem. Te queremos com saúde e feliz. Isso é o que nos move, nos faz inovar, melhorar e reinventar uma farmácia com a sua cara. Com tudo que você precisa. Música Estação Saúde, porque valorizar a vida é o maior barato. No churrasquinho, grill e sushi, além do suculento espetão de picanha, você desfruta da nossa cozinha japonesa com o melhor sushimen da cidade. As duas opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito confortável. Que tal uma picanha completa com 5 guarnições, mais entrada de pão de alho e linguiça grátis, por apenas 114 reais. Isso mesmo, 114 reais. E para sua maior comodidade, faça o seu pedido sem encerre de casa, acessando o site www.churrasquinhofriburgo.com.br Churrasquinho Grill Sushi, Rua Pastor Meier, Paissandu, Delivery 2523 9792. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para sua obra. Dois cinco dois dois cinco meia sete dois. Retífica tradição friburguense. Especializada em ônibus, caminhões, automóveis, tratores e estacionários. Reformas de motores a diesel e gasolina. Reformas em bombas injetoras e bicos. Serviços de qualidade, preço competitivo, pontualidade e profissionais especializados. Retífica tradição friburguense. Avenida Presidente Costa e Silva seiscentos e vinte e nove. Duas pedras. Telefones dois cinco dois oito noventa e cinco cinquenta ou nove nove oito dois meia vinte e dois cinquenta e cinco. Varejão da construção com ofertas arrasadoras. Telha Colonial Plan dois e quarenta e dois por oitenta e oito, oitenta e nove e noventa. Tábua de pinos vinte e cinco por três metros, unidade vinte e dois e noventa e nove. Forro PVC branco vinte e oito e noventa ao metro quadrado. Caixa d'água tanque cinco mil litros, dois mil quatrocentos e noventa reais. Caixa d'água forte leve mil litros, trezentos e setenta e nove e noventa. Entrega rápida em toda a região com ofertas arrasadoras. Venha correndo para o varejão da construção preço bom. JJ Imóveis apresenta. Lançamento Sítio das Palmeiras. Direto com a construtora. Casas no programa Minha Casa Minha Vida. A partir de cento e noventa mil. Entrada facilitada, financiamento, caixa econômica. Chegou a hora de adquirir seu sonho da casa própria. Venha conhecer e agende sua visita. Entre em contato com nossos corretores de plantão. Vinte e dois nove 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 um nove cinquenta e sete oitenta. Vinte e dois dois cinco dois dois meia quatro três cinco. Rua Prefeito Gustavo Lira. Número nove. Olaria. JJ Imóveis. Levando até você a oportunidade dos seus sonhos. Segurança, bom atendimento e comodidade. O que era bom ficou ainda maior. A Espaço Decor cresceu e tem móveis para a casa toda. Você ainda pode personalizar e fazer sob medida. Estacionamento exclusivo para clientes. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Muito bem, de volta do intervalo. Aqui comigo, Mário Mello. Quem não conhece o Mário Mello? Grande jogador, ex-jogador da seleção brasileira de amputados. Tudo bem, Mário? Estava sumido aí? Tudo bem, é. Agora a gente voltou, né? Está mais na cidade, né? Parou um pouco as viagens, por enquanto. Entendeu? E fomos com novos projetos, novos pensamentos aí. Então, o futebol de amputados deu uma paralisada? Como é que está essa situação? Porque era forte. Não, na verdade, não é que parou. Parou por causa da pandemia e não só o futebol, né? Todas as modalidades estão paradas. A situação está grave no país, em geral. Mas o futebol segue firme, tem várias equipes no Brasil todo, continua tendo os mundiais e tudo. Eu que saí da seleção e dei um tempo com o futebol para novos projetos aí. Entendeu? Ficou com projetos aí do Parabedminto, até com o professor Juliano. E como que aconteceu isso na minha vida? Como eu parei de jogar futebol, apareceu um rapaz aqui em Friburgo, né? Veio para Friburgo, um cadeirante, que estava jogando o Parabedminto com o Juliano. E eu, na minha vida, eu sempre quis, depois que eu parasse, como eu sempre amei esporte, eu queria fazer alguma coisa individual. Eu não quis parar. Então, só para o telespectador entender o que é o Parabedminto. O Parabedminto é um esporte que joga com raquete e peteca, né? Que no treinamento é uma petecazinha de plástico e na competição é de pena de ganso. É tipo um vôlei, né? Não, não. É tipo, é peteca mesmo. Peteca de peteca e outra. No Parabedminto tem várias modalidades. Você joga de cadeira de roda, tem pé, tem nanismo e tem a classificação. Então, se eu não me engano, igual o Badminton, né? Nas Olimpíadas é o único, se eu não me engano, é o único. Que pode jogar até dupla, feminino e masculino junto. Bacana, hein? É. É uma modalidade diferente, né? Que atende a esse público, né? Isso. E é aquilo que eu sempre falo, né? Quem me conhece sabe. Eu fui campeão brasileiro de kart, disputei pan-americano de vôlei, né? Fui tetracampeão mundial de futebol. E o valeu o vôlei, por isso que eu lembrei do vôlei. É. E nessa minha vida, eu sempre falo o seguinte. A minha meta é resgatar os deficientes que passam pela minha vida através do esporte. Às vezes ele nem vai fazer esporte nenhum. Mas a gente tem que resgatar ele através do esporte, né? Porque é uma ferramenta de resgate, né? Para o esporte. É com certeza, né? E o Souza, é um futebol bem diferente, né? E que tem que ter força de vontade também, né? Porque pessoas com deficiência, né? Às vezes já não se aceitam muito, né? Mas vem o Mário Melo aí com esse projeto, incentiva. Aí a pessoa joga até forçado, mas daqui a pouco vê que o negócio é bom. É, a minha falecida esposa, ela é amputada também. Então ela fazia tudo em casa. Tem uma coisa que o Mário sabe disso. A pessoa, quando ela tem uma força de vontade, não adianta você querer fazer para ele que ele não gosta, não. Tá entendendo? Às vezes ela estava fazendo alguma coisa lá, nós íamos nos meter lá, arrumava um problema, cara. Arrumava um problema, entendeu? Isso é bacana o que o Mário está fazendo aí. E precisa, porque tem muita gente que chega, porque geralmente acontece isso muito, o Mário deve saber disso, quando a pessoa já está com idade, já é adulto, acontece de amputar o mesmo. E a pessoa não aceita de jeito nenhum. É difícil, é difícil aceitar. Então, e como você trabalha esse psicológico, Mário? Porque você faz até um trabalho de psicólogo também, né? Não é. Fiquei sabendo disso. Não é assim, não é questão nem de ser psicólogo. O que acontece? O primeiro passo que eu gosto de fazer é estar em contato com a família. Porque pode ser novo, como o Souza disse, pode ser até de idade, entendeu? Ele pode sofrer um acidente, igual eu, por exemplo, ter a perna com 17 anos, com câncer ósseo. Eu sei o que eu passei, as dificuldades naquela época eram pior do que hoje. Hoje a gente tem internet, tem televisão, tem tudo que ensina tudo. Mas mesmo assim, o bloqueio da cabeça da pessoa continua, entendeu? Igual eu estava te falando, você vê, esse menino que veio morar em Friburgo, o Vinícius, que está treinando o parabén de Minton, ele sofreu um acidente e ficou na cadeira de roda. E a deficiência dele não é igual a minha, que eu sou amputado, eu ando. Você imagina um cadeirante, entendeu? E a minha luta é sempre essa. Eu não penso só em mim. Eu vejo a dificuldade de uma calçada, de um estacionamento. Eu tento fazer essa melhoria, porque é igual a cidade. Eu sei que Friburgo é uma cidade de montanha, não vai falar que vai ser super adaptada, mas eu acho que quando pode facilitar, tem que facilitar, entendeu? E eu sempre falo também, o deficiente tem que ter determinação. A vida da gente sempre vai ser assim. E eu falo uma coisa aqui, o preconceito tem, vai existir sempre, e eu falo para esses novatos, determinação em sua cabeça, existe o querer. Você tem que ter o querer dentro da sua cabeça e no seu coração. Você vai ser capaz de tudo. E esse é o meu dilema. Entendi. E essa modalidade aí, a questão também do futebol de amputados, você jogou na UDAX, e você trouxe para Nova Friburgo, né? Esse treino. E em Friburgo, Mário, tem muitos jogadores? Não, olha só, igual o futebol que eu trazia para cá, alguns são de Friburgo e outros são de outras cidades, porque eu tinha esse apoio do UDAX, entendeu? A gente tinha isso, esse apoio. E esses atletas, como já estavam encaminhados também, e vários foram para vários clubes, porque a gente, é que nem eu falei, eu parei de jogar futebol, e eu não penso só no futebol, eu quero resgatar esses rapazes, entendeu? E os meninos que estavam comigo, todos estão seguindo a vida, estão seguindo, tem família, tem trabalho, estudo. Isso daí, para mim, é uma vitória. Eu acho que, para mim, isso daí não tem preço. É que nem eu falei, não só no esporte, é para a vida, porque muitos nem vão ser atleta, muitos nem não gostam, entendeu? Da modalidade, ou essa, ou aquela, mas eu tento trazer ele para a vida. É, porque essa situação também, né, de um jovem, vamos dizer assim, né, perder a perna num acidente, claro que vai mexer com a cabeça dele, né, porque o cara era normal, né, andava para cima e para baixo. Daqui a pouco ele não pode nem andar, né? Com certeza. Muitos casos, como você falou aí, que o cara vira um cadeirante, né? É, justamente, não é só uma amputação. É, muda a rotina toda. Tem várias lesões, justamente, vai mudar a rotina. Ele vai ter que se adaptar àquilo, entendeu? Não é, por isso que eu estou te falando, é, não novo, mas pode ser idoso, pode ser tudo. Se a gente não tiver com a cabeça boa. E a família também, eu acho muito importante. Apoio da família, né? Justamente, que eu tento passar isso primeiro ainda para a família. Quando eu descubro que tem alguém ou deprimido ou isso, porque perdeu a perna ou está na cadeira, quando um passa para mim, eu tento chegar próximo a ele, mostrar o outro lado, entendeu? Porque eu sei que vai ser difícil, porque o que eu passei, eu tento que a pessoa não passe para ele ter essa melhoria rápida na vida dele, né? Tanto da vida pessoal como profissional, tudo. Agora, é só o futebol masculino, Mário, que tem de amputado ou tem o futebol feminino? Não, ainda não tem o futebol feminino, mas tem vários atletas que até jogam futebol feminino, elas jogam e eles fazem uma mesclagem, tipo, treinam, está incentivando. Não só no Brasil, como no exterior também, entendeu? É isso que é importante, é a inclusão, né? É a inclusão, entendeu? Esse é o pensamento também do futebol. Ô, Mário, então, qual é o projeto daqui para frente, né? É, olha só... Você é campeão de tudo, Mário. É, olha só, eu me sinto um cara abençoado mesmo, vou te falar. E esse projeto meu, pessoal também, agora, é o jogar o Parabén de Minto. Eu já tenho uma cadeira própria, porque a cadeira... Desculpa. A cadeira é adaptada, não é uma cadeira, que você anda no dia a dia, ela é uma cadeira preparada, que faz jogar o badminton, e eu já estou com essa cadeira, E estou representando a PPDP, que é uma associação de peruí, no qual elas me ajudam também, aonde eu consegui essa cadeira de roda, que uma cadeira dessa preparada é cinco mil reais, é muito dinheiro, e eu vou estar representando eles, e através também desse esporte, que eu vou estar começando, tentar resgatar outros tipos de deficientes. Isso que vai ser meu trabalho também aqui. Quero agradecer também, desculpa, eu quero agradecer o professor Juliano, porque o professor Juliano também, com esse projeto, graças a Deus, sempre apareceu gente boa na minha vida, que ele também não recebe nada, tanto para me treinar, como não só para badminton, quanto para o badminton também, para ajudar outras crianças, graças a Deus aparecem essas pessoas boas na minha vida, que entendam esse projeto. Souza, quando a pessoa tem um pensamento positivo, força de vontade, quer fazer o bem, aparecem de verdade os anjos também. É, sempre aparecem, para ajudar, é, sempre aparecem, isso aí a gente que faz, o Mário sabe disso, quando a gente tem trabalho social, o trabalho que o Mário faz aí, quando a gente acha que não tem uma luz no túnel, aparece uma luz, não é, Mário? Não, sempre aparece uma luz, isso aí é muito importante, acho que Deus dá aquela ajudinha, falou, está difícil, mas vamos dar um jeito para ele, aí dá aquele jeitinho. É verdade. Eu não acho não, eu não acho não, eu tenho certeza, pode acreditar, porque quando você faz isso de coração, de boa vontade, as coisas vão acontecendo, que nem eu te falei, eu parei de jogar o futebol, você vê, aí o Vinícius, esse Vinícius, que é de cadeira de roda, vem morar em Friburgo, eu conheci ele na rua, que ele já tinha ouvido falar de mim, aí ele falou, pô, o senhor Mário, queria conversar com você e tal, me chamou, e eu sentei na cadeira dele, de andar na rua, para brincar com ele, e o professor Juliano, sabe, pô, comecei a me empolgar ali, olha como Deus faz as coisas, né, quando você pensa assim, que não vai ter mais nada, e tudo, aparece isso, e a gente segue em frente, cara, segue em frente, eu vou tentar ajudar, continuar ajudando essas pessoas aí, e o que eu puder fazer na nossa cidade, que eu sempre amei, agora eu estou de volta, ficando mais em Friburgo aí, tentando melhorar isso aí. Tá certo, Mário, continua aqui com a gente, tem mais assuntos aqui, você que é o cara também que entende de futebol, gosta, você é flamenguista? Não, eu sou vascaindo, 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 você está rindo, porque a gente foi eliminado, mas tudo bem, vai estar fogo também, mas ok, né, fazer o que, vamos a um breve intervalo, voltaremos já no CERDA aí, é rapidinho. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger, uma estrutura completa para melhor atender, oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade, sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos, e todos os dias uma oferta especial para você e sua família, Rua Pacheco do Almo, 180 Prado, Mercado Erínger, mais economia no seu lar. Estamos aqui mais uma vez para lembrar vocês, de cuidar dos seus cachorrinhos, né, de levar no teu veterinário, levar para vacinar, tomar o remédio de inverno, e também lembrar também de cuidar do pulgo e carrapato, né, porque no verão aparece por causa do calor, da umidade, e aqui a gente está preparado para resolver o teu problema. Aqui na Leão a gente acredita que os bichinhos saudáveis, as famílias são felizes. E aí Jornal da Manhã Inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na GECOM Drywall, toda linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis, gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall, GECOM Drywall, tudo em gesso, duas lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Jornal da Manhã Somos amigos, parceiros, conselheiros. Cuidamos de você, porque te queremos bem, te queremos com saúde e feliz. Isso é o que nos move, nos faz inovar, melhorar e reinventar uma farmácia com a sua cara, com tudo que você precisa. Estação Saúde, porque valorizar a vida é o maior barato. No churrasquinho, grill e sushi, além do suculento espetão de picanha, você desfruta da nossa cozinha japonesa com o melhor sushimen da cidade. As duas opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito confortável. Que tal uma picanha completa com 5 guarnições, mais entrada de pão de alho e linguiça grátis, por apenas 114 reais? Isso mesmo, 114 reais! E para sua maior comodidade, faça o seu pedido sem encerre de casa, acessando o site www.churrasquinhofriburgo.com.br Churrasquinho Grill Sushi, Rua Pastor Meier, Paissandu, Delivery 2523 9792. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco, artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para sua obra. Dois cinco dois dois cinco meia sete dois. Retífica tradição friburguense. Especializada em ônibus, caminhões, automóveis, tratores e estacionários. Reformas de motores a diesel e gasolina. Reformas em bombas injetoras e bicos. Serviços de qualidade, preço competitivo, pontualidade e profissionais especializados. Retífica tradição friburguense. Avenida Presidente Costa e Silva seiscentos e vinte e nove. Duas pedras. Telefones dois cinco dois oito noventa e cinco cinquenta ou nove nove oito dois meia vinte e dois cinquenta e cinco. Varejão da construção com ofertas arrasadoras. Telha colonial plan dois e quarenta e dois por oitenta e oito, oitenta e nove e noventa. Tábua de pinos vinte e cinco por três metros, unidade vinte e dois e noventa e nove. Forro PVC branco vinte e oito e noventa ao metro quadrado. Caixa d'água tanque cinco mil litros, dois mil quatrocentos e noventa reais. Caixa d'água forte e leve mil litros, trezentos e setenta e nove e noventa. Entrega rápida em toda a região com ofertas arrasadoras. Venha correndo para o varejão da construção preço bom. JJ Imóveis apresenta. Lançamento Sítio das Palmeiras, direto com a construtora. Casas no programa Minha Casa Minha Vida, a partir de cento e noventa mil. Entrada facilitada, financiamento, caixa econômica. Chegou a hora de adquirir seu sonho da casa própria. Venha conhecer e agende sua visita. Entre em contato com nossos corretores de plantão. Vinte e dois nove 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 um nove cinquenta e sete oitenta. Vinte e dois dois cinco dois dois meia quatro três cinco. Rua Prefeito Gustavo Lira, número nove. Polaria, JJ Imóveis. Levando até você a oportunidade dos seus sonhos. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o plano Sabe está em sua vida. A todo momento o plano Sabe só por você. Todos os dias o plano Sabe está em sua vida. A todo momento o plano Sabe só por você. O que era bom ficou ainda maior. A Espaço Decor cresceu e tem móveis para a casa toda. Você ainda pode personalizar e fazer sob medida. Estacionamento exclusivo para clientes. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Muito bem, de volta do intervalo. O cara ser Botafoguei tem que ser complicado. O Patrick, diretor de imagem, está aqui em off conversando com o Mário, dizendo que o Mário tem mais título que o Botafogo. Que história é essa, Mário? Você tem bastante título mesmo, né? É um pouco. Não é questão nem questão de Botafogo. Eu fui tetracampeão mundial, fui artilheiro do mundo, fui escolhido o melhor jogador do mundo, ganhei vários brasileiros, Copa do Brasil. É isso, tem bastante título aí. Se for futebol de mesa você ganha também, né? É, também vou te falar que já joguei um pouco. Quero até mandar um abraço para o professor Fernando lá, que é do Fute Mesa lá, a galera toda, que é muito importante também isso para a nossa vida. Tá certo. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. Antes da bola rolar no estádio Conselheiro Galvão, o Souza para Madureira e Macaé, os jogadores do Macaé sentaram no gramado. O protesto deu por conta de salários atrasados, Souza. Que situação difícil do Macaé. Você vai comentar isso, Souza, porque eu sei que você é um cara que acompanha de fato o Macaé, mas antes, olha só o Patrick que está aí na direção de imagem, você que é flamenguista apaixonado e torta demais para o Friburguense. O comentarista Roberto Espíndola fez uma análise sobre o Macaé Esporte. Veja só. O Macaé Esporte foi derrotado no último sábado por 4x2 para o Madureira. Essa derrota sacramentou a queda do Alvianil Praiano para a segunda divisão do Campeonato Carioca de 2021. Uma campanha pífia de 10 jogos com 9 derrotas e 1 empate. Empate esse que surgiu de um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo. O Macaé Esporte, os jogadores fizeram um protesto antes do último jogo. sentaram no gramado em protesto por não receber os salários. O elenco se apresentou dia 25 de janeiro e até hoje não viram a cor do dinheiro. A diretoria alega dificuldades de não receber cotas de TV. A última parcela do ano de 2020 e não há nenhuma parcela em 2021. Isso comprometeu toda a logística. Para vocês terem uma ideia, no jogo contra o Bangu, primeira partida do campeonato, o Macaé optou por jogar no estádio Eduardo Guimli, porque o estádio Cláudio Morsílio Azevedo não tinha laudo e não tinha condições de jogo. E ficaram hospedados, para economizar, ficaram hospedados em Cachoeira de Macacu. Os jogadores almoçaram ao meio dia e subiram a serra. Chegaram em Friburgo, muitos passaram mal e não conseguiram desenvolver o futebol e perderam na estreia para o Bangu. Um jogo fundamental. Esse é o retrato do Mamá Administração. Um clube que, em 2015, chegou à Série B do Campeonato Brasileiro, tendo sido campeão da Série 100 em 2014. E agora, rebaixado para a segunda divisão. Roberto Espíndola, para o programa Show do Esporte. Está aí o nosso amigo Roberto, comentarista, fazendo uma análise do Macaé Esporte. Realmente, como o Roberto falou aí, no seu depoimento, naquela partida que foi em Friburgo, no caso, o Macaé jogou aqui em Friburgo, os jogadores passaram mal, porque almoçaram lá em Cachoeira de Macacu, quando chegaram em Friburgo, passaram mal na partida contra o Bangu. Não tinha como ganhar o Bangu mesmo naquela partida. Eu vou te falar um negócio. O Macaé, ele procurou isso, eu vou te explicar porquê. O Macaé disputou o campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Verdade. Ela tinha que se estruturar, cara. Porque na Série B, você sabe que tem uma granazinha bem melhor, né, Macaé? E deixou chegar nessa situação, quer dizer, atletas tiveram que dormir em Cachoeira, né, Cachoeira, dormiram lá, não vieram para Friburgo, almoçaram e vieram jogar contra o Bangu aqui. Como é que vai ganhar? Contra como ganhar, né? Não tem como ganhar, né, cara. O cara já não está acostumado, tem atletas que não está acostumado a subir essa serra. Essa serra, ela faz aquela, aquela curvinha ali, depois do almoço, você subir a serra, depois você virar. Para jogar futebol, uma partida, cara, não tem condição, né? Mas o Macaé fez um monte de jogador aí, vendeu, conseguiu vender os jogadores aí. Verdade. Eu acho que, no fundo, no fundo, eu acho que é má administração. Com certeza. Quatro meses, Mário Melo, de salários atrasados. Como o cara vai jogar? É, fica difícil, né? Sem estrutura, situação... Sem previsão de receber. É, essa situação de pandemia também, não podendo jogar no seu estádio, aí vai jogar em Friburgo, também não pode pagar o decreto. Não, realmente, eu acho que está, eu acho que está no Brasil todo, né? Tanto você vê que, campeonato paulista, como também está indo para outras, para outras cidades, para poder continuar, não sei nem se já voltou, que eu não estou acompanhando, mas a situação está difícil para todos. Você vê, você vê o Vasco, o Botafogo, né? Com essas administrações que teve, a situação que chegou. Verdade. Cair para a segunda divisão. eliminado agora? Você, justamente. O Botafogo eliminado do Copa Brasil? O Vasco também, agora do Carioca. Do Carioca. O que que eu falo? Eu acho que, se esses times grandes estão passando essa dificuldade, você imagina, esses dito, pequenos, que eu também não acho pequenos, que também são guerreiros, esses times todos pequenos aí. A situação está difícil, é complicado. Uma coisa que pesou muito, que eu acho, foi que todo mundo esperava, todo mundo, que em 2020 acabava, em 2021, todo mundo ia entrar neném, tudo normal, e agora que está vindo um pico em cima, e não tem controle. A questão da pandemia atrapalhou muito, mas também não é só... Os próprios empresários, que ajudavam e patrocinavam algumas equipes pequenas, eles também estão ficando ferrados, por causa dessa pandemia. Eu acho que tudo vai decaindo isso aí. Então, o Madureira venceu o Macaé por 4 a 2, Souza. O Macaé Esportes somou apenas um ponto na competição, e caiu para a segunda divisão do campeonato Carioca. Que desagradável, não é? A situação realmente é muito complicada aí para o Macaé, né, Souza? A gente fala de Friburguense, não tem programa direto, que isso também é difícil, e agora com o Macaé também se juntando aí ao Friburguense, né, Souza? É, se o... Está difícil fazer futebol? Está difícil. Se o Friburguense, eu acredito pela capacidade do Siqueira, que a gente conhece, eu acredito se o Friburguense tivesse tido a oportunidade de disputar uma Série B, que o Macaé disputou... O Brasileiro? O Brasileiro da Série B não estava nessa situação, não. Se fosse ao contrário, porque o Siqueira, nesse ponto, ele administra muito bem isso. Olha só, eu vou te falar... Isso é falta de administração, hein, Vimar? Eu conheço o Siqueira também, até por causa também do futebol de amputado, que eu tive muito apoio do Siqueira aqui na cidade. Para você ter uma ideia, ele tinha abraçado o futebol de amputado, teve uma época, e ele me ajudou muito, porque sabe a confiança. E eu vejo o trabalho dele. Eu vejo que ele luta muito por esse time aí. E realmente, é que nem eu estou te falando, sem um patrocinador que dá para segurar, eu acho muito difícil. Ele... É um herói. É. Sem dinheiro, mas não está difícil. Lógico que não tem dinheiro, né, Vimar? E o futebol do interior, cada vez mais... E nem embora. Que nem eu falei, né, você vê o time, você vê um Vasco e um Botafogo. O que está acontecendo? Você imagina os pequenos como que estão sofrendo. Você consegue fazer uma referência, né? Justamente. É, foi uma referência, justamente. É... Fica difícil, eu acho difícil. Mas é... O Magno, você está... O Magno está participando do conselho do Sport Sport. Você tem entrado ali na... No grupo. No grupo, né? Isso. Você está vendo os professores que estão passando. Aquele debate ali, realmente, é uma crise, né? É, uma crise que a gente não sabe... Academias fechadas, professores de educação física... Sem trabalho. Sem trabalho. É, muito complicado. E as coisas a gente não sabe quando é que vai parar. É. Esse é que é o problema. A gente não sabe quando a gente vai parar, né? É aquela situação, né? Não pode ter academia por causa do coronavírus, não pode, de repente, uma modalidade de amputado, não pode isso, não pode aquilo. Outro cheio. Mas pode... A feira, a feira de Olaria, domingo, que eu moro em Olaria, dentro daquela passadinha, né? De carro. Eu olhei, Mário, da Gustavo Lira, para aquela rua da feira, parecesse um formigueiro. Ali pode, né? Ali não tem um coronavírus, né? Tudo pode, né? Tudo pode. Eu acho que também, né? A consciência do povo também, né? Eu acho que não depende só... Do poder público, né? Do poder público. Eu acho que consciência também de cada um, né? Pode cooperar, é. Não adianta também o cara ir para o supermercado, levar a família toda, né? Pô, não, e às vezes... Não, e às vezes... E às vezes ele quer ir para a rua para ver o que está acontecendo. Aí vai todo mundo. Porque é o que você acabou de falar, igual a Olaria. Aí fica lá, Serra Azul lotado, Branil lotado. Aí o negócio... Ah, está lotado. Então, aí para que você vai para lá? Eu acho que tem que ter consciência também das pessoas saírem à toa. Pô, vai para o mercado, lógico, vai sozinho para aqui que vai todo mundo, sabe? Precisa levar a família toda, né? A negação vai toda, né? Eu acho muito difícil a gente ficar julgando... Eu no mercado estou indo mais, estou duro. O único mercado que eu vou é o mercado Eringi, do nosso amigo Geraldo, no qual o Souza também não sai de lá comprando, né, Souza? Souza, você ainda aproveita as promoções lá do mercado Eringi, do nosso amigo Geraldo, porque tem promoção de carne para o cara que gosta de fazer churrasco no final de semana. O lugar certo é o mercado Eringi, que fica no Prado. Um abraço aí para o Gutierrez, Geraldo Eringi, e toda a equipe do mercado Eringi. Hoje o Souza sorri, o Souza fica feliz, porque os preços lá... É melhor carne da região. E o preço também, né? É melhor carne. Mário passa no mercado Eringi lá, tá? Vamos conhecer. Resultado da décima rodada do campeonato carioca, só para fechar essa situação aqui do Macaé, né, Souza? O Macaé perdeu de 4x2 para o Madureira. O Fluminense venceu de 1x0 o Botafogo. A Portuguesa empatou em 2x2 com o Flamengo. O Nova Iguaçu venceu por 4x2 a equipe do Resende. Bangu empatou em 1x1 com Volta Redonda. E o Boa Vista empatou em 2x2 com o Vasco da Gama, que está fora aí das semifinais do campeonato carioca. Está ali eliminado juntamente com o Botafogo também, que tudo que disputa sai antes também. Está brincadeira esse o Botafogo. Mais um intervalo, voltaremos já na saída aí. É rapidinho. Alô, torcida do Mengão. Aqui quem fala é o Lucas, da loja Nação Rubro Negra, no Kadima Shopping. E hoje eu estou aqui só para apresentar alguns produtos da nossa loja para você. O principal deles seria a nossa camisa oficial, com a camisa que o Flamengo está jogando já nessa temporada de 2020. E temos também toda a personalização da camisa. Trabalhamos fazendo nome, número, patrocinando, colocando o pet. Uma outra camisa que a gente tem, que está sendo muito procurada pelos nossos clientes, seria a nossa camisa Manto 3. Nós recebemos reposição, e ela dessa vez vem mostrando um pouco da homenagem sobre o nosso último grande título, que foi o Campeonato Brasileiro desse ano, dessa temporada. Temos também toda essa parte de colocação de personalização. Outro grande produto que a gente está trabalhando também seria a nossa nova linha de treino 2020, que está muito linda e está vestindo muito bem. Aqui nós temos a regata de treino 2020, que está sendo usada pelos jogadores já. Temos também a camisa cinza de treino, no modelo 2020, que está saindo bem legal também. Então você pode estar procurando a gente aqui na loja, que nós temos toda a parte do Flamengo. Temos a camisa gráfica, que é uma parte mais casual do Flamengo, homenageando o título de 81, que foi o nosso melhor ano na história. E temos também toda a parte de acessórios do Flamengo. Então aqui você encontra tudo sobre o Flamengo, então venha nos visitar e conhecer um pouco mais da nossa loja. Temos também toda a linha feminina. Nessa linha feminina temos também a oficial, temos o nosso manto 3, que também temos um pouquinho de reposição. Temos toda a linha Brasiline, para a mulherada do Mengão, que sai bem bonita. Camisa branca, na camisa na cor vermelha. Temos regata também feminina. Então variedade não faltam para vocês também, mulheres. Para a criançada, que também adora o Mengão, fiquem satisfeitos. Nós temos a linha de treino atual, que o Flamengo está jogando. Está muito legal. E temos toda a parte oficial também. Camisa 2020, a camisa que o Flamengo está usando na cor branca, e o manto 3. Para a criançada também, nós temos a parte de bola, para quem gosta de jogar um futebolzinho do Mengão. Está bem legal. Então não perca tempo, e corre já para a nação rubro-negra. E para os torcedores do Mengão, que ainda estão por vir, nós temos também a linha Baby, na parte de body, body feminino, saída de maternidade, e tudo que é possível para a criançada. Beleza? Então venha nos fazer uma visita, no Cadima Shopping, loja 141, centro. Deixe seu carro em ordem, na Éder, automecânica, profissionais altamente treinados. Especializados em direção hidráulica, câmbio automático, freios, suspensão, motor, manutenção preventiva e corretiva. Contamos ainda com todos os equipamentos para injeção eletrônica e máquina para troca de óleo. Rua Presidente Manuel Duarte 251 Olaria. Telefone 2523 8639. A projetada vai estar completando agora, dia 15 de maio, 10 anos de história. E quem vai ganhar o presente, vai ser você, nosso cliente especial. Você que está com orçamento aqui na loja, ou orçamento em outro lugar, traz para a gente, vai ser muito convidativo. Nós vamos dar um preço muito bom para vocês. Nós vamos estar ofertando até 40% de desconto, no antecipado. Então, é um preço muito especial. Então, traga seu orçamento, marca uma visita, a gente vai até a sua casa, tira as medidas, faz o projeto, se inscreveu com o móvel, 100% MDF, e 100% sob medida. Vale a pena aproveitar essa oportunidade. Aqui da Projetada, os seus sonhos não têm medidas. Muito bem, de volta do intervalo. Vamos falar de futebol do interior, de campos, né, Souza, né? O Atlântico americano, tem o Goitacais, situação difícil para o Goitacais, que foi derrotado no TJD do Rio de Janeiro, e foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato carioca. O Souza, o clube foi punido por 5 a 0 no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. Que desagradável aí para o Goitacais, né, que escalou um jogador irregular, o Pepeu, né? É, mas isso aí já estava, estava mais de que, nem estudante de direito sabia que ele se perdeu o ponto, mas se pode um jogador irregular. Não pode, né? Não pode, galera. O time da Rua do Gás foi denunciado por levar em campo o atleta, já sem contrato, sem contrato na partida contra o Serra Macaense, hein? Isso é falta do pessoal que trabalha. Não pode botar o jogador sem contrato, né? Lógico, e a pessoa que trabalha no trabalho burocático, né? Na parte jurídica. Jurídica, tinha que ver isso aí, cara. Foi sempre um jogador sem contrato para jogar, rapaz. Será que deu uma amiguézinha? Isso aí, a federação mesmo, o cara deve ligar para o adversário lá e falar, ó, o cara não está sem contrato. Agora o time caiu para a terceira divisão, né? É, por causa de um jogador, né? Um erro de um jogador. Dá uma força para o jogador. Aí puni. Eu acho que a culpa nem é do jogador. Não é do jogador, ele vai jogar. Ele vai jogar. É a ordem livre, a administração. A bota de expressão. Agora, né? O presidente, o diretor. Não, mas não é uma pena, né, Mário? Com o clube ser punido, né? Por causa dessa situação, né? Não tem como. Mas olha só, é uma coisa infantil, né? Isso que eu ia falar. É triste, é triste. Mas por que fez isso? Sabia que ia acontecer isso. É que nem o senhor já falou, isso é fato acontecer. Ninguém vai, ninguém vai... Estava no regulamento. Fechar o olho para isso, lógico. Está lá na súmula o nome do jogador. Ele entra em campo e todo errado, não tem como. Mas eu vou te falar, isso aí, isso aí, sinceramente, isso bate na federação lá. Quem sabe é os caras que estão ali dentro. E aí você sabe, e tem sempre o curioso que vê, ó, o Lando estava... O cara não vai adivinhar. O clube que vai jogar o cara, vai adivinhar que o cara está sem contrato. Mas teve uma situação parecida com o Friburguense, com o Diego Guerra, né? Na Copa Rio, na final da Copa Rio, aquela situação contra a Portuguesa, não é isso? Foi, isso aí. Situação complicada aí. Apesar da derrota, o Goita deve recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Souza. Caso seja mantido o resultado, em primeira instância, cairá para a terceira divisão, né? Vai ser mantido. Você acha que os caras vão mudar isso aí? A terceira divisão, que agora é chamada de B1, né? B1. É isso aí. Que desagradável. Mário Mello, obrigado pela participação marcante aqui no Show do Esporte. A gente sabe que você ganha tudo mesmo, não importa a modalidade, você é um cara do bem. E suas considerações finais? Eu que agradeço, né? O convite para estar aqui. E repetindo, você que é deficiente, ou sofreu um acidente, ou está recente ou não, lute pelo seu direito, confia, tenha fé em Deus. E eu vou repetir, existe o querer. Tem que querer a melhora. Você tem que ter isso dentro de você. O preconceito existe, existe. Vai existir, vai. Mas existe o querer e você tem que querer. Tá? Isso que eu tenho para falar e que Deus abençoe a todos aí nessa pandemia aí. Se livramos disso aí. Se Deus quiser, o mais rápido possível para voltar aos treinamentos e ir na vida normal. Amém. Souza? É, agradecer mais uma vez aí, né? Papai do Céu, que nós estamos aí, né? Estamos nessa luta aí contra esse vírus aí invisível. Souza já tomou a primeira vacina. Tomei a vacina. Vou tomar a segunda, dia 28. Tem a foto aí, Patrick? Coloca a foto para a gente do Souza, Patrick. Coloca aí. Olha aí a foto do Souza. Ah, que desagradável, Souza. Olha a mãozinha do Souza. Que mãozinha é essa, Souza? Foi efeito da vacina? Foi. Efeito ao contrário? Ela faz isso. É? Você vai tomar, você vai... Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar um abraço lá. Mas está aí mule, né, Souza? É, eu vou dar um abraço lá e falar com o pessoal lá de Conselheiro que a gente está na luta aí para voltar. E a semana que vem nós já devemos estar preparando o campo, né? Vamos preparar porque eu estou sentindo que não vai demorar muito, não. Para voltar logo, né, Souza? Já está em 64 anos. Para voltar o que lá? Escolinha ou futebol livre? Não, no momento é escolinha. Mas vai voltar quando o colégio voltar. o colégio voltar, nós voltar. Tem que ser os adultos, né? Os adultos, né? Voltar os adultos. Isso é rei, tem o que fazer. Tem que ter esse cuidado com as crianças, né? Tem que dar um pontapé inicial, né? Porque criança é mais complicado. Verdade. Você trabalhar com criança com criança até 17, 15 anos, não tem como você falar. Você fica aqui, você fica ali. Agora, esses pequenos não tem jeito. Eles vão abrigar a luta. Se abraçar, vai brincar. Se agarrar, não tem jeito. Mas, se Deus quiser, a semana que vem nós já devemos estar passando a máquina que eu acredito que até julho, a começo de agosto já deve estar funcionando. Beleza, Souza. Programa chegando ao seu final. É verdade. Me convida para a sua casa para o próximo final de semana para comer aquele churrasco. Beleza? Você leva a carne e a cerveja. Eu levo a carne no mercado aí. E a cerveja aí está tudo certo. A cerveja o Mário leva. Um abraço aqui também para o nosso amigo Flávio da Ótima Show. Flávio que é um cara apaixonado pelo Friburguense Atlético Clube. Tem dois filhos, né? O Ian. Esqueci o nome do outro menino lá. Esqueci o nome dele. Mas craque, são craques. Não é um zagueirão que eu sei que é o Ian, né? E um abraço também para o Jardel e Rafael do Chorrasquinho Grill e Sushi. Você conhece o Jardel? Conheço. Ex-presidente do Cascatinho Esporte Clube. Gente boa, gente. Gente boa. Toda vida. Toda vida também, né? As horas vagas. Isso aí. E um abraço também para finalizar aqui para o nosso amigo Caio da Farmácia Estação Saúde onde Souza também sempre compra os seus remédios. E um abraço para o nosso amigo Fernando. Seu motorista de segurança, né? Nossa segurança aí da equipe, né? E poeta também, né? Poeta. Fernando é poeta. Só conta história. Ô, Mário. Esse final do programa é bem simples para os caras são pés. É contador de história? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Tá falando aqui em off, escreveu para o cara. Meu Deus do céu. Entrando aqui. Entrando no meio do negócio aqui do programa. Mas vamos acabar com o programa logo, Patrick. que esse foi o Show de Esporte. Um grande abraço. E até a próxima. Show de Esporte. O Melhor do Esporte sempre está aqui. Vai dar moral no ar. E aí ae ae v ae e ae Legenda por Sônia Ruberti